E se vocês gostariam de mais informações sobre a Ares, então vou passar aqui uma jogada para vocês que vão usar a Ares ou enfrentar a Ares com o Manigold. Eles têm uma sinergia bem peculiar que eu gostaria de trazer essa curiosidade para vocês. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NENG. Sankseya Awakening, mais um vídeo aqui comentando sobre a Ares nos momentos que eu estava testando ela. Eu separei aqui uma replay para compartilhar com vocês referente a Ares e o Manigold. Ela não está mais disponível aqui para eu jogar, mas a replay ainda está salva. O que acontece com a Ares versus o Manigold? Então, a Ares quando é utilizado a maçã, faz com que toda vez que um inimigo use alguma skill 2, 3, 4 ofensivas, ela faz o inimigo repetir aquele ataque na sua própria formação, acertando aí em principal o alvo que está com a maçã. O que acontece? O Manigold, ao utilizar a sua skill 3 e tem alguma unidade que tem a maçã na sua própria formação, ele vai usar a skill 3 no inimigo e vai usar a skill 3 na sua própria build também. O que acontece? Só que o Manigold, quando ele utiliza a skill 3 dele, cura a sua formação, fazendo com que quando a Ares vai utilizar esse ataque na sua própria formação do Manigold, não cause muito dano. Por quê? Quando o Manigold vai utilizar na build inimiga a sua skill 3, os inimigos têm as esferas, que aumentam o dano, porque a gente sabe que se não tiver as esferas nos inimigos, o dano do Manigold vai ser flopado. E quando ele vai atacar a sua própria formação por causa da maçã, ele não vai causar muito dano, devido que você não tem as esferas, não tem os fósforos, se não me engano, que é o nome das esferas do Manigold. Se tornando uma estratégia muito, muito boa para tentar cauterar aí a nossa amiguinha Ares, devido que ele vai curar novamente a sua equipe. Então, vai atacar a Ares inimiga, você cura tudo, depois você vai atacar novamente a sua formação, vai causar o dano lá e vai curar tudo novamente. Isso é bem complicado aí para enfrentar a Ares, mas tem uma forma de neutralizar. Mas antes de eu falar dessa forma para neutralizar, deixa eu compartilhar aqui a replay com vocês. Aproveita esse momento que a gente vai entrar numa luta, uma luta bem rapidinho, que esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho também somente para mostrar essa interação, que inclusive pode ser ainda pior para o jogador de Ares, caso você tenha uma Sasha, tá? Então, já fica calma aí para vocês enfrentarem uma Ares ou ter essa estratégia aí contra a Ares também. Então, ela mandou ali a maçã na minha Sasha, se não me engano, que ela vai mandar. Ela mandou aqui na minha Sasha, tá? A maçã. Ativei ali o meu plano, ok? Então, a Athena ali está ativando o plano, aqui não quer mudar a tela, não quer arrastar a tela, infelizmente. E aí, quando o meu Mungold ativar sua skill 2, ele ativa em mim também, tá? Tanto na equipe inimiga, quanto na minha equipe também. Então, vamos lá, ativou no inimigo. E ativei em mim. E na medida que eu acerto o dano em mim, a Sasha reflete dano no inimigo. Olha só como a Sasha vai ficar bem da hora também nessa interação contra a Ares, né? Então, até dar esse reforço aqui para vocês também. Então, eles seriam bons personagens para prejudicar aí o desempenho da Ares também. Então, deixa eu dar uma acelerada aqui na minha build. Porque na medida que seus DPS for atacando você mesmo, não apenas o Mungold, faz com que a Sasha reflete dano para o inimigo. Então, ok. Vamos aqui para a rodada 2. Terminei ali de eliminar o inimigo. O inimigo vai utilizar aqui o seu cometa. Olha, já vai jogar ali nessa hora agora o Mungold. Usei minha skill 3. Acertei dano no inimigo. Curei. Olha a minha Sasha. Acertei minha skill 3 em mim novamente. Curei. Depois de causar dano em mim. E ainda eliminei o Milo Divino do inimigo com a reflexão de dano da Sasha. Mostrando uma interação de, assim, muito negativa para ser utilizada aí a Ares. Será que esse é um dos motivos dos jogadores não utilizarem muito a Ares aqui no servidor chinês? Principalmente no Jamiel, que foi onde eu trouxe mais análise aí de demonstração de interesse de personagens novos. Será que esse aí é o B.A.zinho da Ares? Então, não dá para saber ainda, né? Eu vi muitas poucas plays dela para cravar se isso realmente é algo que está incomodando na Ares ou não. Mas a Ares traz uma proposta aí de interação de gameplay muito interessante. Da mesma forma que ela ficou mais fraca aí com a Sasha. Está mais fraca aí também devido ao Money Gold. Ela está muito forte, por exemplo, contra o Cano de Gêmeos, né? Anulando aí praticamente o Cano de Gêmeos como trouxe nas minhas primeiras impressões da Ares aqui no canal. Caso vocês não tenham visto, eu vou deixar aí nos hacks também. Então, galera, esse aí então é um pouquinho do feedback que eu gostaria de apresentar para vocês referente a Ares. Eu trouxe aí também o do Alonimo, que ele dá vários ataques aí com a Alonimo e ter uma interação bem diferente. Se vocês não viram o vídeo, eu vou deixar aí nos hacks também os vídeos que eu já tenho aqui da Ares. Eu sei que o hype da Ares ficou mais morno depois dela não ter aparecido aqui no Jamiel, infelizmente. Mas é uma personagem que eu estou muito hypado em usar ela. Obviamente, eu vou ter que avaliar aí o que ela tem de fraqueza para verificar qual vai ser a melhor estratégia, até mesmo essa avaliação da maçã. Ah, eu tenho uma build inimiga que pode prejudicar bastante aí ao utilizar a maçã. Você ainda terá a estratégia de utilizar o Cometa e ainda a sua skill 4, né? Que vai bufando o Cometa e também vai bufando as próprias unidades aliadas sua também. Então, ela é mais do que a estratégia da maçã. Inclusive, o vídeo dos Duas Galácticas, os jogadores só estavam utilizando a estratégia do Cometa, né? E não da maçã dourada. Então, vamos ver quais são mais pontuações positivas e negativas no decorrer que eu for pesquisando aqui sobre a Ares. Eu vou trazendo esses feedbacks aí para vocês, beleza? Então, mas galera, esse então foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí esse momento curiosidade aí da Ares. Se você está sabendo de mais alguma curiosidade aí da Ares que eu não tenha citado até o momento, deixe aí nos comentários que eu gostaria de saber também. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu? E fui! Então, o Money Gold, ele usa aqui a sua skill 2, tanto na minha formação quanto na formação inimiga. Porém, os acúmulos de fósforo só vão nos inimigos. Não acumula fósforo na minha build. Beleza? Então, ele até marcou ali o Money Gold para tentar focar o Money Gold, né? Para eliminar o Money Gold mais rápido. Mas eu estou com uma build que eu não uso muitos ataques ofensivos. Então, prejudica também o desempenho ali da Ares referente ao recurso da maçã. Quase foi meu tainato de base. A skill passiva não acerta, né? Ali a minha build, como vocês podem ver. Já ativou ali o Cometa. Vou tentar focar ainda a Ares. Ela dá o ataque básico dela. Fica ali o Cometa em mim e todo mundo falece. Ah, não. Essa build aqui é uma outra build... Ah, não. Essa luta aqui não, galera. Cometa em mim o Cometa. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto